Cabeça pra cima E a cada um de nós a refletir, momento fundamental para refletir sobre o nosso país Muitíssimo obrigada pela presença, participação de vocês aqui no Cabeça pra Cima de hoje Podemos ainda sonhar com o milagre do crescimento? Sim, desde que haja uma reforma das instituições Em que se defenda um modelo em que o empreendedorismo seja o foco Que as pessoas possam crescer esse país sem esses impostos absurdos Sem esse gasto público absurdo e desmedido Sem obras públicas sem sentido Quando a gente pensar realmente numa mudança de modelo e mudança de instituições O Brasil tem jeito Eu concordo com o Bernardo Nós temos que diminuir os impostos para os mais pobres E taxar as grandes fortunas Mas de maneira bastante acirrada E temos que também taxar bastante gravemente a especulação financeira Porque se nós conseguirmos diminuir desses 41, 45% para alguma coisa razoável Nós vamos ter muito mais dinheiro para investir O governo, os próximos governos terão muito mais dinheiro para investir em saúde, educação, transporte Na infraestrutura que é fundamental para que o país volte a crescer O brasileiro é muito criativo e sempre se levanta Então acredito muito na nossa capacidade de construir uma verdadeira democracia Com liberdade, igualdade, participação, solidariedade Que é fundamental, e vocês sabem disso E tolerância aos que são diferentes de nós, que pensam diferente Direitos iguais para todos Direitos iguais para todos, realmente Brasil, gigante pela própria natureza Gigante pela própria natureza Somos um povo gigante E vamos vencer Vamos vencer É só um deserto É só um deserto Mas é um slogan que já se usou muito Mas acho que a gente pode voltar a utilizá-los, né? Povo unido jamais será vencido Não é isso mesmo? Isso está valendo ainda, não está? Claro Se vocês, nesse 7 de setembro Qual é a sua mensagem para o povo do Brasil? Eu diria independência e liberdade Nada de morte Nada de morte Eu diria liberdade, igualdade, solidariedade Muita participação e muito respeito ao que pensam diferente da gente Perfeito E eu diria para você o seguinte É Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se ajoelhar e orar Eu ouvirei a sua prece e atenderei Brasil Vamos orar pelo Brasil Vamos orar pelos nossos dirigentes Vamos orar pelo nosso povo Por cada um de nós Vamos abençoar o nosso país Porque Com a benção de Deus Nós vamos vencer Vamos ter fé Porque o Brasil tem futuro Nós somos o Brasil Cada um de nós É o Brasil E É isso que vai fazer Nós vencermos, né? Como disse lá o Laurentino Eu gostei demais da frase dele, né? É É O Brasil, o povo Ele tem que se levantar Ele tem que enfrentar E isso nos vai fazer vencer Certo? Muitíssimo obrigada pela presença de vocês Obrigada a você também, querido telespectador Que nos acompanhou e está com a gente hoje Olha, hoje vocês vão ouvir um conjunto aqui A nossa boa música do final do programa Ela é muito especial Nós estávamos na internet Eu e minha irmã E nós nos deparamos com um conjunto ali Cantando a capela A nossa impressão é que elas estavam assim Na cozinha da casa Brincando, né? E cantando a capela E nós ficamos encantados Com aquela voz Com aquela música E Decidimos achá-las E Achamos E por isso A gente trouxe aqui No Cabeça Pra Cima de hoje Pra cantar pra vocês O Ministério Siloé Essas irmãs queridas Que estão aqui Muitíssimo obrigada, viu? Por vocês terem vindo aqui Achamos vocês E queremos que o Brasil inteiro Conheça vocês Aqui no Cabeça Pra Cima Nesse tempo de independência do Brasil Tá bom? Muitíssimo obrigada É com vocês Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controla Só então há de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Em presente oração Tens o teu coração Na presença Na presença De Deus De Deus Derramar Mas só podes fluir O que estás a pedir Tudo, tudo Deixares no altar Quando tudo perante o Senhor E todo o teu ser Ele controla Ele controla Só então há de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo Quando tudo Deixares no altar Se orares Porém Sem o teu coração Ter a paz Que o Senhor Pode dar Foi por Deus Não senti Que tua alma Se abriu Tudo, tudo Tudo, tudo Deixando no altar Quando tudo Perante o Senhor Estiver E todo o teu ser Ele controla Só então há de ver Que o Senhor Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas, novas Mais, mais Paz de Deus pra mim